O GTA V é um game lotado de mistérios, inclusive aqui no canal eu já trouxe dois vídeos, exatamente, dois vídeos de mistérios Um vídeo ensinando como resolver o mistério do 8 infinito, que é muito bom E um outro vídeo ensinando a resolver o assassinato do Fred, o assassino dos dois cadáveres aí que tem apenas na nova geração Dessa vez agora a gente vai para mais um mistério galera, esse mistério aqui eu tinha me confundido Numa outra vez que eu tinha feito um outro vídeo mostrando o fantasma do Mount Gordo E aí eu decidi pesquisar a respeito e trazer exatamente quem é essa pessoa, por que ela morreu, o que aconteceu, como fudeu e por aí vai Então você que gosta do canal e gosta do conteúdo do GTA V, já deixa aquele likezão logo no início para dar aquela fortalecida Porque isso ajuda demais o canal E se você não é inscrito também, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo novo, demorou? Bora começar aqui Fala galera, você está no canal Game Snoke, aqui quem fala com vocês é o André Sejam muito bem vindos a mais um vídeo E bom, como eu tinha explicado, o assassinato aí do Jolene Crowley vai ser resolvido e explicado aqui O fantasma do Mount Gordo eu achava que era Leonora Johnson Porém em um vídeo que eu postei e eu comentei isso, bastante gente comentou embaixo dizendo que não era Eu fui pesquisar e realmente não era Bom, para quem não sabe galera, jogador iniciante aí do GTA talvez Se você vier nessa localização aqui que eu estou agora, eu vou mostrar a localização no mapa Entre 11 horas e meia noite Um fantasma de uma mulher morta vai aparecer Embaixo do nome dela vai estar escrito Jock Então, em sangue vai estar escrito Então você já vê ali que tem algo para você resolver Esse mistério aqui, ele funciona da mesma forma que o mistério, por exemplo, do 8 infinito Você não ganha exatamente nada, você não ganha um troféu, um negócio, nada Já diferente do mistério do Fred, em que você ganha aqueles filtros, vintage e tudo mais E isso daqui você não precisa estar em nenhum ponto específico do jogo Você só precisa entrar no jogo mesmo e ir nesse local que eu estou mostrando para vocês No caso vocês vão parar ali um pouco mais para cima, onde eu marquei como destino E aí vocês vão descer ali embaixo para vocês poderem visualizar o fantasma Se vocês chegarem muito perto do fantasma, o fantasma vai sumir Mas vamos lá, beleza, já está explicado como você acha o fantasma e tudo mais Vamos começar aqui Galera, vamos lá A gente começa aqui falando de outro mistério, que é o da Leonora Johnson O mistério da Leonora Johnson é uma página principal E esse outro mistério aí, o da Jolene, é uma página secundária Então para você visualizar o da Jolene, você tem que entrar primeiro no da Leonora Johnson Leonora Johnson é onde você pega os 50 fragmentos de cartas E consegue te bloquear ali o final, onde você mata até o assassino dela Essa daí que eu estou mostrando para vocês é a Leonora Johnson Tem a página dela, tem no português ali bonitinho Para você poder entender e realmente procurar resolver esse mistério E quando você vai ali na aba os personagens Embaixo da foto da Leonora, você tem o seguinte pop-up, vamos dizer assim Um outro mistério em Vinewood Sangue nas rochas, ela pulou ou ela foi empurrada? E aí quando você clica, vai aparecer um negócio de jornal, um pedaço de jornal rasgado Explicando o que aconteceu Então vou traduzir isso aqui para vocês, demorou? 15 de março de 1978, a matéria diz o seguinte Ontem um jovem marido se tornou viúvo nos penhascos ao leste de Blaine John Cranley de 26 anos e sua esposa Jolene Cranley Evans de 22 anos Estavam caminhando próximo aos penhascos com vista para El Gordo Lighthouse Que seria ali o farol, né? Quando uma discussão terminou com a queda da Jolene até a sua morte John e sua esposa já eram conhecidos por terem problemas em seu casamento Já que John queria sair de Blaine Couch e se mudar para Los Santos Em busca de seus sonhos de se tornar Dublé Ao contrário de Jolene que insistia em continuar onde estavam Para cuidar dos seus pais doentes e seguir com os negócios prósperos em sua pensão Fora da delegacia, John afirmou aos repórteres que foi liberado por falta de provas Dizendo que ele amava sua esposa e que nunca a jogaria de um penhasco Mesmo ela tendo destruído seus sonhos e a sua felicidade Disse também que iria sentir falta dela e que iria se dedicar Não, e que iria se dedicar a sua carreira e em sua memória O pai de Jolene pediu para que a polícia desse continuidade à investigação Mas enquanto isso, essa é a única história que temos Então já dá para ver ali que o cara, ele é muito louco, né? Quando ele diz que ele vai continuar a vida dele e a carreira dele em memória da esposa Dá para ver assim claramente que ele não está nem aí, entendeu? Para a morte da esposa A esposa morreu e a única coisa que ele quis fazer era seguir com a carreira dele Então é óbvio que foi o Jockey que jogou ela do penhasco Aí fica a questão, né? Além disso, além das partes que estão escritas na matéria Também tem a seguinte questão O nome do Jockey está escrito embaixo do fantasma Então quem é Jockey Crowley, galera? Jockey Crowley é um personagem aqui do jogo que ele não aparece diretamente Mas a gente consegue descobrir quem ele é Usando o website do jogo, beleza? E eu vou mandar um salve aqui também para o pessoal que está comentando Hashtag GN150K Para dar aquela fortalecida no canal, demorou? Um salve aí para o 50Black Para o OnlyOne FJPlay87 Para o Pedro Valdercir Lazare Black E o XXXTentência Gustavo Colli também Bom, galera, só para que vocês entendam, tá? Assim, esse mistério da Leonora Johnson Muito provavelmente Ele foi inspirado num bagulho que aconteceu realmente, né? Nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia Existe um monte, né? Assim, uma montanha que é praticamente idêntica ao do jogo Onde a única coisa que muda é uma letra no final Nesse mesmo lugar, uma garota foi jogada lá de cima Da mesma forma que aconteceu ali no jogo Uma outra semelhança é que a perícia concluiu Que teve uma luta corporal entre a garota e o assassino Antes dela ser empurrada monte abaixo O que se compara muito bem à história de Jolene Que provavelmente, né? Eles brigaram antes disso Segundo a história da Pensilvânia A garota estava usando uma camisola enquanto morreu O fantasma da Jolene, né? Aí no jogo, ele também está sempre com a camisola branca Uma coisa que se assemelha entre a história que seria da vida real E a história da Jolene Não é confirmado pela Rockstar que isso é realmente uma referência Mas a gente sabe que a Rockstar gosta de fazer referências com tudo Então, muito provavelmente, esse caso aconteceu sim na vida real, tá? Bom, agora bora descobrir quem é o Jock Cranlen Cranlen? Sei lá como é que se pronuncia isso daí Se você vier aqui no website do jogo também pesquisar Jock Eu escrevi errado aqui, deixa eu tirar um C Pesquisar Jock, vai aparecer um candidato a governador O cara já tem 60 anos aí E em resumo, galera Eles não deram muita atenção nessa página, por exemplo Quando você olha aqui, resultados para Jock Ele aparece em português, tá? Mas quando você clica realmente na página Ela está em inglês Então eu vou dar um resumo da página dele E um pouco da história dele, tá? O Jock é um personagem, assim, secundário, né? No jogo Ele chegou a ser um ator de televisão Participando de filmes em Vinewood como um dublê Então ele conseguiu realmente se tornar dublê Que foi um dos motivos dele ter matado ela para sair e virar, né? Após concorrer como candidato para governador do estado de São André Pelo partido republicano, em 2013 Ele é um viúvo de 61 anos de idade Ele se tornou famoso na década de 1970 Quando tinha o seu programa de TV chamado Stunt Double E mais tarde ele veio a ser estrela de filmes Cranley, em seu programa, advertia contra o uso de drogas E admitia ter problemas com drogas do passado Ele foi preso pela VCPD Que eu não sei o que isso significa Sob acusação de vários crimes da época Embora sendo libertado mais tarde Afirmando que trabalhava como um dublê E que tudo era autorizado pela polícia de Vice City Essa parte aí do programa de TV Chamada Stunt Double e tudo mais Foi em 1970 Então foi muito antes da morte da Jolene Quando ele chegou, né? Ali em... Em Blaine County E ele queria ir para Los Santos Ele queria se tornar um dublê em Vinewood Foi onde a Jolene não quis E ele acabou empurrando ela do penhasco E matando ela, né? E, sei lá, né? O cara foi liberado e está tudo certo Hoje em dia ele concorre para governador Esse é só mais um dos mistérios que tem no GTA Inclusive um dos poucos aí que foram resolvidos Mas, se você é um cara que gosta de mistérios Dá uma olhada nos vídeos de mistérios que tem aqui no canal Que tem mistérios solucionados E vários mistérios que até hoje não foram solucionados Eu vou deixar o card Ou vou deixar aqui na descrição E se você está assistindo esse vídeo até agora Não esquece de deixar aquele likezão monstro Que isso ajuda demais o canal Se você não é inscrito, se inscreve E se você já é inscrito Não esquece de ativar o sininho, demorou? Um abraço Até o próximo vídeo então E falou!